Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Elton. Pessoal, estamos aqui hoje na ECSG, na nova academia de Itaberaí. Vamos começar a fazer a execução do projeto de combate a incêndio, instalando extintores, placas de rota de fuga, saídas de emergência, sinalização de emergência. Então estamos aqui para executar mais esse novo projeto aqui, desse novo empreendimento de Itaberaí. Pessoal, então é isso aí. Finalizamos a instalação, instalamos os extintores de incêndios do tipo OBC, instalamos as iluminações de emergência e as rotas de fuga, a sinalização de rota de fuga. Precisando dos trabalhos da Moraes de Engenharia, pessoal, nós trabalhamos desde a parte de elaboração do projeto de incêndio, a aprovação do corpo de bombeiro, a execução, que é o que a gente está acabando de fazer aqui, e toda a parte de consultoria nessa área de incêndio e segurança do trabalho. Precisando só entrar em contato com a nossa equipe da Moraes de Engenharia que a gente vai estar disposto a atender de melhor forma. Moraes de Engenharia